A gente pode notar nesse início de temporada um relacionamento diferente do Rogério com a imprensa, até dentro de campo mesmo, assumindo outra postura, mais agressiva. Tem alguma conversa sua com ele para essa mudança tão positiva do comportamento do Rogério, falando mais até nas entrevistas? Eu acho que, claro, a conversa não falta no nosso trabalho, de maneira nenhuma. Mas eu acho que já tem os atletas do ano passado, já tem praticamente um ano de trabalho comigo. E eu sempre estimulo a todos a muitas coisas. E o Rogério, até o que nós tivemos que passar no ano passado juntos, eu acho que isso aí vem todo de um crescimento da pessoa, como jogador de futebol, como pessoa também. Taticamente falando, esse jogo contra o Araripina, que especificamente é um gramado mais complicado do que os outros dois jogos do Nauco. O primeiro lá no Lacerdão, o gramado é uma situação um pouco, segundo aqui nos aflitos. Já conhece o gramado, sabe que é um grama um pouco mais pesado. Mas lá em Araripina a informação que se tem é que a grama é um pouco mais alta. O Nauco tem esse toque de bola no setor de meio campo mais refinado. Como atuar nessa situação mantendo o toque de bola? Eu acredito que você não deva perder a essência, o estilo, mas criar antes de tudo, já no aquecimento, algumas situações que você possa sentir o que você vai ter ao longo da partida. Então é o negócio, né? Não tem jeito. O futebol, ele tá bem, a gente tem que aceitar isso, que é lá dentro que você vai sentir o que tem que ser feito. Mas tomara a vez que a gente não perca o jeito de a gente jogar nunca. O Nauco tem uma estreia, o Nauco, empreitou Porto. E por ser estreia, tá convencendo e convencendo. Esse jogo contra o Mararipina, por se tratar de ser um jogo no sertão, a dificuldade, você acredita, será maior ainda que o jogo da estreia contra o Porto? Eu acredito que o maior, eu não sei se vai ser, mas que toda partida de futebol é sempre difícil, né? Você tem uma equipe do outro lado também muito interessada no resultado. Então não dá pra se comparar uma partida com a outra. Eu sei que todos os jogos, eu nunca vi um jogo ser fácil. Você pode torná-lo fácil, né? Mas a nível de campeonato do Fernando Cano, eu acho que todas as partidas são muito difíceis. Tal qual qualquer outra convenção, quando você vai fora de casa, é coisa pior ainda. Isso aí eu tenho certeza. O Walter Lele focou bastante o feijão com arroz, joga simples. Faz parte do teu perfil filosofia de trabalho por toda a tua carreira, ou mais por início de temporada? Não, não. Eu peço sempre a eles a simplificar nas situações que é preciso e usar a sabedoria, a inteligência, a sabedoria na hora que for preciso também. Por isso que eu tento com eles a gente visualizar tudo dentro de uma partida, algumas possibilidades que podem ter e acontecer dentro de cada partida. Trompeço do esporte na Ilha do Retiro, trompeço do Santa Cruz do Sertão. Para o professor Valdemar, vemos o que é que está mostrando esse início de campeonato perna-bucana. Que tipo de competição vamos ter? Bastante difícil. Bastante difícil, eu tenho certeza. Mas isso aí é como você falou, é o início, né? Eu acredito que outras equipes, conforme a gente, não teve um tempo bom para treinamento, né? E nós aqui, apesar de a gente ter sido feito com praticamente 50% da equipe, a ideia do grupo, ela continuou. E o Nautico, eu vejo, estava até passando aqui agora, vendo tantas obras serem feitas. Acho que o Nautico está verdadeiramente querendo respirar um outro ar, né? Então, aumentar esse nível aí de oxigênio, acho que está sendo muito interessante. Estou muito feliz por isso. E espero que todo aquele grupo que passou aqui no ano passado tenha colaborado para esse crescimento do Nautico. Já existe uma cobrança por parte do torcedor em cima do Siloé, que ainda não conseguiu balançar as redes. O que é que o professor Valdeu Malemos está falando para o Siloé e que fala para o torcedor que já começa a cobrar a falta de gols do ataque ao jogo? Eu acho que uma partida se vence. Com qualquer jogador fazendo gol, né? Agora, se vai ser o Siloé, se vai ser o Gideão, se vai ser os Valios, o Vanderlei, qualquer um deles, eu acho que a gente vai ficar bastante satisfeito. Agora, o mais importante é que ele se sinta bem, esteja num lugar onde ele queira trabalhar e verdadeiramente, né, para que ele possa ir crescendo, né, dentro do grupo. Agora, fazendo gol, não, isso aí é circunstância do jogo. Eu espero que ele continue colaborando muito do jeito que colabora fora do campo e dentro do campo também, para que o Nautico sempre saia vencedor.